Ô moçada do canal Tudo Sobredomar, como é que cê está? Firme no boi! Alô meus filhos! Vambora! Vambora turma, no vídeo de hoje, vamos pegar o boi gaúcho, vamos dar aquele repasse nele, beleza? Porque sábado tem cabalgada, então vocês vão acompanhando, se você estiver chegando no canal agora e não for inscrito, vai se inscrevendo, deixando seu like e ativa o sino para não perder nenhuma notificação. Toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira, às 11 horas. Para vocês, o que é muito importante, se inscrever, deixar seu like e ativar o sino para não perder nada que nós postamos aqui no canal. Já vamos chegando aqui no frango, certo? No frango não, no Victor, beleza? E vamos estar pegando aqui o boi gaúcho, que eu vou dar moçada para vocês, nós estamos chegando aqui e agora nós voltamos o vídeo. Chica! Aí turma, estamos aqui, ó. Filipão! Aúba! Bora dar um repasse na tropa antes de chegar cabalgada, né? Pegar, na tropa não, nos bichos, né? Nos bichos, boi. Nos bovinhos. Olha aí, galera, o frango está ali no curral. Vamos chegar aqui. O frango é bonito, mas deixa quieto, mano. Aí, turmão. Ei, ei, frango. Aí, turma. Os boi estão lá para cima ali, ó. Não sei se dá para ver. Está bem aqui, ó. Ainda vai estar pegando eles, beleza? Iguarinha, na volta com vocês aí. Vou mostrar para vocês também aqui o boi do rodeio, os boi de rodeio do Victor. Beleza? Olha aí, galera, para vocês aí, ó. Você sabe o nome das feras aí tudo, Filipão? Sei. Qual que é esse do canto aqui? Alpinista. E esse aqui? Deixa quieto. Justo de ser deitado lá, o mais eradão de chifre. Esse aqui, galera, ó. Fim de festa, esse mar é lindo e de montaíça ou preta, hein? Aí, turma. Só máquina de rodeio, meus parceiros. Agora vamos buscar os boi da doma, beleza? A corda está até aqui. Vamos trazer isso para o curral. Dar aquele repasse para nós sábado estar indo, queridos, na cavalgada, beleza? Então, acompanha. Aí, turma. O frango está aqui, Filipão. A gente vê que aqui é bonito, irmão. Ó. Está fechando eles lá na frente ali. Vou pegar isso. Aí, galera, ó. Zé Pretinho está ali. Agora eu vou mostrar para vocês de perto. Parece demais, neguinho. Olha lá. Aí, turma. O chão que não vai para a cavalgada é esse aqui. Até agora eu não mostrei para vocês. Certo? Mas o marocão é esse aqui, ó. Aí você vê. Frango. Deitou bom, hein, cara? Deitou bom ou não? Estava há quanto tempo sem mexer? Rapaz, nós mexemos com a última vez, foi com o Filipe. Tem tempo, então, hein? Tem que ir. Mais de mês. Praticamente. Aí, galera. Zé Pretinho aí. E o Bork, nós vamos com ele aqui para a cavalgada. Bora tirar para fora, beleza? Nós vamos dar uma volta nos dois. Quentinho de marma. Aí, galera. O Filipe está aqui. Dá susto, ninguém tem medo, irmão. Filipe. Oi. Você já está arrumando essa máquina para a cavalgada aí? Rapaz, preparando meu Black Jack aqui para eu descer para o evento. E o bicho é bruto, né? Partiu. Rapaz, vou mostrar para vocês, galera. Você não é morto ou não? O boi do homem. Ó. Ah, vai, moleque. Aô, boi grande. Só o mega boi no tamanho. Acertado. Mas ele é menor ainda. É. Aí. Aí, turma. O que nós vamos é esse aqui, ó. Esse aqui parece que... Parece que ele nunca foi domado. Não estou de marcar na reta dele. Aí, turma. Ó, gaúchão. Rapaz, tem que até chegar aqui para pegar o boi e tudo, ó. Será chico ou não, turma? Bora organizar. Zé Pretin está ali. O Fang Mago vai andar nele também. Vou andar no bichão aqui. Vai gravando para vocês. Olha lá. Noz em tarde. Aí. Olha o boi pulando. Aí não faz nada, não. Aí, turma. Vou deitar aqui, gaúchão. Para nós estar... Dando umas voltas deles. Um repasse. Ah, doido. Mas por que você está dando um repasse no boi? Andando com a valgada. Gaúcho está bem tempo. Sem andar. Certo? Muito preguiçoso. Aí nós vamos dar uma volta nele. Mais ou menos uns dois. Um dia antes aí. Como é hoje. Certo? Para estar ficando o bichão top. Aí, turma. Deitei o boizão aqui. Olha para vocês verem que máquina. Chica lá. Zé Pretin está ali. Flipão está aqui no peroleto. Bora montar nele aqui. Dar uma volta. Galera. Olha aí. Trouxe o neguinho. Certo? Do lado do Goiás. Parece ou não parece? Frango. Tem quanto tempo terminou a doma ali, meu irmão, mano? Rapaz, tem um bocado de tempo já. Tem bastante tempo, né? Olha aí, turma. Para vocês verem. Olha que parece o neguinho. Parece demais, mano. Você está doido. Olha aí. Estamos montados aqui no gaúcho. Boizão top demais aí. Olha lá. Cerro ficou fechado lá, né? Rapaz, é que a hora que nós fomos sair ali, moço, e querem brigar com o Sterli. Trabalho certo aqui. Filipe está passando raiva. Vamos embora, vou ter que lavar meu boi. Vamos. Vai soltar. Vamos embora então, né? Aí, turma. Galuchão está aqui. Quem vai emprestar o boi para nós. Fala, Victor. E aí? Firmo ou não? Suave. Andar no boi agora, né? É o jeito, né? É enrolado. Muito mais cabelinho. Para sapo, está daquele jeito, né? Olha aí, galera. Trouxe até um sabão de coco aqui. Está tendo a moto ali. Lava ele depois. Beleza. Olha se isso é a máquina. Galucho, deita. Deita, Galucho. Deita. 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 O tropeiro fala. Está gordo ou não está? Está erado, não está. Rapaz do céu. Galera, o jeito que o boi está deitando. Está pesadão, viu? Para vocês verem a máquina. Olha. Flipão vai ali na frente. Dá uma pita aí, Felipe. Olha. Estamos aqui no boi. Vamos dar uma volta no passinho da tartaluga. Olha aí. Olha. Boizão seria topo, não. Estica, galera. Precisa perguntar. Danilo mesmo. Por que você está andando nele? Como eu falei. Certo. Está muito tempo parado esse boi aqui. Então, mais ou menos uns três dias da cavalgada. Estou andando nele. Para ele voltar ao pique dele. Certo. Porque se chegar na cavalgada, não aguenta. E se não aguentar, enrolou. Aí você vê, bichão, como é que está. Topo ou não? Então, para você que quer aprender a como está avançando um boi. Como esse aqui. Nós temos um curso de doma de bovinos. Onde você vai estar aprendendo a como está avançando uma fera dessa aqui. Desde o começo ao final. Então, acesse aí o primeiro link da descrição. Entre em contato com a nossa agência Tudo Sobre Doma. E garanta seu mega curso de doma de bovinos. Nosso curso contém certificado. Contém grupo de apoio. E mentoria. E várias horas de videoaulas espetaculares. Onde vocês vão estar aprendendo a como está avançando uma fera como essa. Então, não perca tempo. Porque nossos cursos são vagas ilimitadas. E mais de 57% das vagas já foram compradas. Esta, poucas vagas. Estica. Filipão. Aô, meu filho. Graças a Deus a cavalgada está chegando para nós aí, né? E graças a Deus mais um dia para ir naquilo que a gente gosta, né? Mexendo. Aquilo que a gente retrata aqui nos nossos canais do YouTube. Mostrando para a galera a nossa rotina, nosso dia a dia. E trazendo animais diferentes aí para vocês. Esse aqui, a galera do meu canal conhece bastante. Galera do YouTube aí. O Zé Pretinho do Frango Magro. E logo aí, o gauchão. Na Birubiru Rancho. O gauchão do Birubiru. Aí são... Esses dois são fenômenos, viu? Esse aqui amassou muito. É, para você ver, galera. Esse bichinho aqui era tentado, viu? Parece ou não parece, neguinho? Comenta aí. Olha lá. Finalzinho de tarde vai rompendo. Graças a Deus. Pega essa cena, turma. Tira print e marca nós lá no Instagram. Olha aí. Vamos embora, hein? Vamos romper. Vamos romper, galera. Vamos. Entra na vila ali. Certo? Como eu falei para o Filipão. O boi me orou demais, Filipe. Depois daquela hora que eu andei nele. Mais cedo. Certo? Andei nele, galera, cedo. Na parte da manhã. Agora é na parte da tarde. Dei uma volta nele. Mas ele não estava com esse espaço que está aqui agora, não. O bichão já está começando a acostumar. Voltar aquele pique que ele andava há um tempo atrás. Certo? Mas como ficou muito tempo parado. Olha aí, ó. Isso aqui que é bom para ir para a cavalgada, né, Filipão? É dar uma desenguaixada no bicho. Está aí desarnada. Olha aí para vocês verem. O Zé Pretinho é uma maravilha para ir para a festa. Porque é esperto. Mas ia andar, viu? Aí anda, menino. Aí anda, turma. Olha. E aí, Danilo? É grande ou não? Rapaz, você está doido. Galera, o bichão está dando quantas arrubas que você chuta, Filipão? Ah, de vinte e cinco arrubas para cima, né? Ah, com certeza. Eu falo. Mas não tenho muito base, não. Vai ser por aí mesmo. Aí, turma. Tamanho do cupim do bicho, ó. Hum. Você está doido. Está aqui, ó. Dá um banho nos bichos, né, Danilão? Para preparar para cavalgado, dá um banho e tira essa nata dele aí. É, galera. Para você ver, ó. Olha aí para vocês verem. E não vai só no pelo. Mas não vai usar a manta, não. O bichão está topo, não. Show. Chama, galera. Filipão, nós vamos estar gravando um pouquinho de cavalgada. Como é que vai ser? Vamos produzir, né? Se a gente não conseguir trazer para o YouTube, vamos trazer para o Instagram. Acompanha a nossa por lá. Isso, galera. Exatamente. Se nós não trazer para vocês lá no YouTube, nós vamos produzir para vocês no Instagram, beleza? Então, é muito importante você se inscrever, certo? Aqui no nosso canal. Ser seguidor nosso lá no Instagram, beleza? Para não ficar por fora de nada que nós posta para vocês. Quem segue no Instagram, recebe tudo em primeira mão, entendeu? Então, é muito importante você estar seguindo nós lá. Rapaz do céu. Chama no boizão, galera. Vamos chegar lá. Vamos dar um banho no monstro, beleza? Vou ver se eu consigo gravar pelo menos um pouquinho para vocês. Aí, turma. Bora deitar o boi aqui agora. Deita. Deita, gaúcho. Deita. Deita, gaúcho. Deita. Deita, gaúcho. Deita. 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 Aí, turma. Isso aí, galera. Estou gravando até com o celular hoje novamente, beleza? Estou gostando de gravar com o celular. Olha para vocês aí. As máquinas que estão aqui. Zé Pretin, do Frango Magro, beleza? Pareceu muitas vezes aí no canal do Estramento de Bezerro. Já isso aqui, olha. É o gaúcho. Boizão aí do Vitor, beleza? Quero agradecer. Eu já deixo. Muito obrigado aí. Você está emprestando boizão para nós. Galera, pensa no boi que é grande, olha. Eu, perto dele aqui. Olha o tamanho que esse monstro. Olha para vocês aí. Grande demais da conta, certo? Então, como eu falei para vocês, estou dando repasse nesse boi porque a cavalgada é no sábado. Hoje é quinta-feira. Vou lançar esse vídeo para vocês na sexta, beleza? E eu tenho que andar nesse boi aqui porque está fora de forma, certo? Não está acostumado a andar, mas tem muito tempo parado porque não tinha cavalgada, certo? E o Vitor não estava andando. E agora voltei a andar nele. Hoje, na parte da tarde, graças a Deus, ele estava andando muito bem porque na parte da manhã ele não estava andando nada, beleza? Então, esse foi o vídeo, beleza? Tomara que vocês tenham gostado e tomara que vocês tenham curtido aí. Então, turma, eu quero que vocês comentem. Aqui, comenta aí, beleza? Vocês querem que eu trago conteúdo com esse boi na cavalgada de São Félix e Xingu? Se vocês quiserem que eu trago o vídeo para vocês, é só vocês comentarem, beleza? Comenta aí se vocês querem que eu grava a cavalgada para vocês aí. Aí para vocês verem a máquina. O que vocês falam? Estica, turma. Está magrinho, né? Aí, turma. Então, comenta aí se você quer que eu grava o vídeo na cavalgada com essa máquina aqui. Aí para vocês verem, galera. Eu não mostrei direito para vocês, mas vou mostrar melhor aqui. Aí você vê, ó. Ele parece meio que o Soberano, a cara assim. É muito parecido com o Top 1, certo? É meio giro, de acordo com o Vitor. Aí vocês verem, ó. Mansa também, mansão de tudo. Olha aí. Copinzão. Não tem muito o que mostrar para vocês do bichão, não. Só esse mesmo aí, para vocês verem. Até o bicho é top inteiro. Aí. Então, mostrado esse foi o vídeo, beleza? Tomara que vocês tenham gostado. Beleza? Se você chegou no canal agora, seja muito bem-vindo. Vai se inscrevendo, deixando seu like e ativa o sino para não perder nenhuma notificação. Toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira, às 11 horas, tem vídeo para vocês aqui no canal. E, Felipão. Como eu falei para a galera, graças a Deus hoje na par da tarde. O boizão já está muito melhor para estar andando do que na quarta da manhã. Beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu o nosso vídeo até o final. Tudo Sobredoma, o canal oficial da Doma. Falou, moçada. Tudo Sobredoma, o canal oficial da Doma. Aqui não tá tudo, aqui é asfalto.